Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sidmar Antunes mais uma vez com vocês e hoje nós vamos aprender 10 hinos da harpa cristã rapidinho com poucos acordes fique aí que depois da vinheta a gente já aprende Tá ok então, vamos tocar o barco já aproveita, deixa o seu like e se esse material, se esse conteúdo ajudou você já se inscreve no canal pra você não perder nenhum conteúdo que a gente postar por aqui tá bom? aí você já ajuda a gente e vamos crescer esse canal pra alcançar mais gente e todo mundo se divertir, aprender a tocar violão tá bom? é o sonho que todo mundo quer esse canal é feito pra ajudar você que quer aprender a tocar violão violão, guitarra, tá ok? então tá, dá uma força pro Sidmar aí, tá bom? vamos pra frente pra cada música, pra cada hino desses aqui nós vamos usar 3 acordes tá bom? mas nós vamos usar mais que um campo harmônico nós vamos usar uns 4 ou 5 campos harmônicos pra cada campo harmônico ou tonalidade tanto campo harmônico ou tonalidade é a mesma coisa, tá bom? nós vamos usar 3 acordes pra cada tonalidade pra cada campo harmônico quando for tocar em Sol vamos usar o Sol vamos usar o Dó 9 e o Ré tá ok? só esses 3 pra quando tocarmos em Sol quando a gente tocar em Ré vamos usar o Ré vamos usar o Lá e vamos usar o Sol São os 3 acordes do campo harmônico de Ré quando tocarmos em Lá vamos usar o Lá vamos usar o Mi e o Ré tá bom? esses 3 pra quando tocarmos uma música em Lá maior tá bom? quando tocarmos em Mi vamos usar o Mi vamos usar o Si 7 o Si 7 e o Lá pro campo de Mi tá ok? é importante que você já vá aprendendo já vá percebendo que pra cada tonalidade existe um grupo de acordes que sempre estão juntos sempre tocam juntos tá bom? a batida vai ser simples nada de batida cheia de de coisas complexas só 1, 2, 3 assim ó 1, 2, 3 1, 2, 3 ok? 1, 2, 3 ó porque ele vive a primeira música Deus enviou Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar na cruz morreu por meus pecados mas ressurgiu e vivo como o Pai está porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive é amor não há mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo que vivo está percebeu três batidas agora as três batidas e ré assim ó 1, 2, 3 campo de ré ré, lá e sol bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu bendito seja o seu sangue que por nós ali ele perdeu eis neste sangue lavado com roupas que dão alvação os pecadores remidos que perante seu Deus já estão alvo mais que a neve alvo mais que a neve sim nesse sangue lavado mais alvo que a neve serei ok agora em lá lá vai ser lá mi e ré tá ok rude cruz serigiu dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor mas contemplo essa cruz porque nela Jesus deu a vida por mim pecador sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar ok e lá também mesma batida mesmo os acordes Senhor meu Deus quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos no céu azul de estrelas pontilhados o teu poder mostrando a criação então minha alma canta a ti Senhor quão grande és tu quão grande és tu então minha alma canta a ti Senhor quão grande és tu quão grande és tu voltamos pra ré pra onde for irei se eu tiver Jesus comigo e por ele auxiliado e por ele for mandado a qualquer lugar irei seguirei ao meu bom mestre seguirei ao meu bom mestre seguirei ao meu bom mestre onde quer que for irei agora em mi maior mi si sete e lá tá bom olha a batida 1, 2, 3 1, 2, 3 ó quão cego eu andei e perdido vaguei longe longe do meu salvador mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz lá maior vem sear lá mi e ré ok Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a sear com um celeste alma dá que de graça Deus te dá vem faminto tua alma saciar vem sear o mestre chama vem sear hoje mesmo tu te podes saciar poucos pães multiplicou água em vinho transformou vem faminto a Jesus vem sear vamos em ré ó bondoso amigo ré lá e sol quão bondoso amigo é Cristo carregou carregou com nossa dor e nos manda que levamos os cuidados ao Senhor volta falta o coração dor gozo paz consolação isso é porque não levamos todo a Deus em oração ainda em ré se tu minha alma a Deus suplica e não recebes confiando fica em suas promessas que são que são muito ricas e infalíveis pra te valer porque te abates ó minha alma e te comoves perdendo a calma não tenhas medo em Deus espera porque bem cedo Jesus virá tudo entregarei tudo entregarei sim por ti Jesus bendito tudo eu deixarei Percebeu? Simples demais Fácil demais né? Eu vou deixar esses hinos cifrados inteiro cada um deles pra você baixar é só clicar no link que tá na descrição do vídeo Baixe aí tá bom? baixa, toca bastante em casa segue a melodia das outras partes de cada um vai ser igual tá bom? então você aprendeu a primeira parte do hino a segunda parte a terceira vai ser tudo igual a melodia é toda igual é só repetir a mesma melodia tá ok? então tá espero ter ajudado um grande abraço a todos que Deus abençoe que você se esforce não esquece não é pra quem tá tocando avançado ou intermediário avançado é pra iniciante chegando a intermediário tá bom? um grande abraço a todos e até a próxima fica com Deus não esquece de se inscrever no canal não vai esquecer tá bom? Deus abençoe a você e a toda a sua família tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom?